Boa tarde, boa tarde a todos vocês, hoje dia 13 do 10 de 2023, saindo aqui agora da minha casa, do meu bairro, dá uma ida ali na roça, para vocês verem aí o caminho da estrada que eu vou para a roça, tá? Que Deus abençoe a todos vocês e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês aí, no nome de Jesus, que é o meu bairro, saindo do meu bairro aqui, fazer esse pequeno vídeo aqui só para mostrar para vocês aí, para mostrar para vocês aí o caminho da roça, é muito pertinho gente, a roça aqui é muito pertinho, tá? Estou indo na roça agora e vou gravar esse pequeno vídeo aqui para vocês, porque muitos aí que já viram um vídeo que eu já fiz, daqui lá para a roça, aí eles até pediram, né? Para fazer novamente, aí vou fazendo esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Ó o teu, ó meu, beleza Jó? Aí gente, ó, que dá asfalto, asfaltaram agora há pouco tempo aqui, nesse, esse fechinho aqui, pouco tempo que vai asfaltar essas ruas, que vai lá para a roça. Eu, eu estou treinando aqui nessa câmara ainda, ainda estou tomando um puro, é tarde, estou apanhando ela demais, porque eu não mexo com ela direto, ó né? Tá bom filho? Eu não mexo com ela direto, né? Eu deixei ela em casa, não levei ela nessa viagem, nem nada, e eu não estou tendo muito tempo para mexer, então o tempinho que eu tenho assim é gorreria, eu vou ali na roça rapidinho, voltar, porque eu tenho outros compromissos aqui embaixo, e logo eu vou, eu tenho que ir também no culto de oração, né? Tenho um compromisso de orar, toda sexta-feira eu tenho um culto de oração, mas todo dia eu estou numa campanha de oração aí, não só para o povo Israel, que é o povo separado para Deus, é um povo, é os remanescentes de Deus na terra, está em Israel, mas porém, porém, nós temos que orar para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está em risco, porque se o povo de Israel está em risco, nós também estamos, tá? Essa é a verdade, então nós temos que preparar em oração, para que se chegar a nós, se acontecer de chegar a nós, nós estamos preparados para morrer com Cristo, tá? E Jesus veio e morreu por nós, agora nós temos que morrer por ele e com ele, porque ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém tem meu pai, não sei por mim, então nós temos que estar com ele, para nós alcançarmos aí a salvação eterna, Senhor Deus soberano Pai, em nome de Jesus, entrego nas tuas mãos, Pai, a vida de cada um que está me ouvindo, a vida de cada um que está me acompanhando, para que eles possam sentir o desejo de orar para o povo de Israel, para os remanescentes do Senhor que está lá em Israel, ao mesmo tempo que eles estão longe, Pai, terrenamente dizendo, mas eles estão junto conosco no Espírito Santo de Deus, eu coloco nas tuas mãos a vida deles, a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos antecedentes e dos nossos povos que estão para vir depois de nós, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um daqueles soldados, guerrilheiros que estão lá, que o Senhor possa tocar no coração daqueles ramazes, daqueles povos que não têm amor à vida, que pensam só em destruir a vida, porque o direito de tirar a vida é só o Senhor, porque é só o Senhor que dá a vida, só o Senhor tem direito de tirar a vida, então eu peço, Senhor, que o Senhor com muito pensamento deles, toca no coração deles, porque o Senhor, o Senhor tem poder de fazer isso, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos também, meus irmãos, é, olha aí, ó, aqui é a estrada da roça, né, é, essa fazenda aqui, ó, ó, meu irmão, essa fazenda aqui é a fazenda do Alberto, né, fazenda, nós crescemos juntos aqui, os filhos deles, né, fazenda do Alberto, lá naquele morro, lá naquela montanha, lá, ó, tá vendo, ele vai lá naquelas torres, e agora nós vamos pegar a esquerda aqui, subindo aqui, uma serrinha, tá, por isso que eu quero apanhar uma 4x4, porque a 4x4, ela é mais apropriada por esse tipo de estrada, né, é uma estradinha, é uma estradinha meia, meia ruimzinha, né, mas, mas eu quero apanhar uma 3x4 exatamente pra isso, para quando vier aqui trazer alguma coisa pesada, né, alguma coisa assim, aí já patina muito, ó, a carruxa dianteira, né, alguma coisa pesada, alguma coisa que, uma, um tijolo, uma ferragem, qualquer outra coisa, né, aí a 4x4, ela tem força pra isso, aí eu posso engatar na carretinha e trazer, subir aqui tranquilamente, né, por isso que eu quero apanhar uma 4x4 e não só pra isso, né, mas também para ir em qualquer lugar, nos bairros lá, morrados, né, que aqui em Minas, gente, tem muito morro, tá, então olha aí pra vocês verem como que é a nossa estradinha aqui, ela não é muito boa, né, mas dá pra subir, né, isso aqui foi aberto, gente, em 78, em setembro de 78, nós abrimos essa estrada, nós não, meu pai pagou pra abrir, né, tratou de esteira, aí corta pra lá, corta pra cá e abriu essa estrada aqui, mas quando foi em 79, dia 3, dia 3 de fevereiro de 79, 3 horas da manhã, desabou tudo, enchente brava, vem arrasando tudo de cima pra baixo, lá da nossa nata, da nossa reserva, e a minha direita aqui, ó, é uma grota, é uma cachoeira, a água que nasce lá do nosso terreno e vem da outra grota lá, forma uma cachoeira, e essa cachoeira virou um mar de água, as madeiras que desceu de lá, pedras, pararam tudo ali, tudo não, né, desceu muitas lá pra baixo e outras ficaram enganchadas ali no meio das pedras, né, as madeiras grossas, 2 metros de rodo, 3 metros, 1 metro e meio de rodo, mas madeira grossa mesmo, jacarandá, abraúna, angelim, cedro e tudo mais, né, e aí eles serraram, né, o Alberto aí serrou essas madeiras, na época, né, metrô a serra aí, serrou, fez peças, fez tábua pra curral, fez peças pra brilhado e essas coisas, né, então, aí gente, olha, arrumado na mão, ó, sempre vem aqui pra enterrar, eu, meu cunhado tá sempre arrumando, minha irmã, e quando eu estou também em casa, ou de fogo, qualquer coisa, eu venho e ajudo, que a estradinha aqui, você realmente patina, patina muito o carro dianteiro, né, puxa o dianteiro, com essa paratinha aqui, ó, ou se eu tenho, mas patina, né, beleza no mesmo lugar, aí corta pneus nesses pedras, salinha, desbalanceia, aí ó, aí ó, tá vendo, ó, 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 tá vendo, patinando dianteiro, ó, 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 chegou até a parar, se você não tiver controle, não souber acelerar, se acelerar muito, é partir do mesmo lugar e para, mas você tem acelerado de acordo, mas chegou praticamente a parar, você viu, Então é um controle que nós temos que ter Esse controle Nós temos que ter ele Porque senão você não consegue subir aqui com o carro E puxa a dianteira E aí meus irmãos Nós estamos chegando agora aqui na divisa Está vendo Essa aqui é a porteira É a divisa Eu vou abrir a porteira É a divisa Do nosso terreno Daqui para lá tudo é nosso Reserva de mata Tudo é nosso Faz parte do nosso terreno Aí vocês vão vendo aí É isso mesmo O negócio é Tem que deixar trancado Porque entra muito carro Os caras chegam aqui de moto E vai entrando Quando a minha irmã que mora ali Ela assusta As pessoas já estão na porta E entra muita gente boa Muita gente ruim também Então Entra muita gente boa Mas entra muita gente ruim Isso aí gente A minha direita aqui Essa mata aqui Isso aqui passa um fogo debaixo A água que nasce Lá dentro do nosso terreno As cabeceiras Tudo aqui que você vê aqui Que só a vista alcançar É nosso Faz parte do nosso terreno Lá naquelas cabeceiras E aquelas cabeceiras lá que Desceu tudo na época De 79 E veio derretendo tudo E lavou isso aqui tudo Isso aqui era um tabual Gente Mas muito bonito Tinha tabu do lado do outro E nós morávamos do outro lado Lá naquele Naquelas moitas lá Que ali é um pé de jaca grande Pé de abacate Pé de De jatobá né Tem o jatobá lá Com a folha mais amarela A direita né E tudo ali Nossa casa era do lado de lá Aí o meu pai Construiu essa casa aqui ó Entendeu Construiu essa casa aí Tem um pocinho de peixe À direita ali Outro ali Tem umas nuvilhas aqui ó Elas não estão Tão lá pra cima lá A ruralzinha tá ali ó Guardadinha Minha irmã até cobrou ela com pano Pra não levar poeira Né E nós Oi Ida E é isso aí meus irmãos Aí eu vou deixar registrado Pra vocês aí Eu vou desfazer a câmera né Desligar a câmera Porque Eu vou conversar com a minha irmã ali E tal Vou pegar uma ferramenta aqui Pra gente ir pra Pra tomar Pra mim cortar umas bananas lá E levar umas condicidas Nóis tá comigo Então eu quero deixar registrado Aí pra vocês Tá E E depois eu faço mais um registro Aí pra cima Aí pra vocês aí Tá bom Olha aí a natureza né Só tem natureza gente Só natureza tá Muita natureza Aí ó Gastei dez minutos E trinta e oito minutos E trinta e oito segundos De lá aqui ó E lá de casa aqui Tá vendo É tão pertinho né Muito pertinho mesmo né Mas um abraço a todos vocês Que Deus te abençoa E espero vocês Nos próximos vídeos aí tá Gente Eu tô fazendo o teste da Globo aí tá Que a minha filha comprou pra mim Isso é um teste Aí eu coloquei um suportezinho aqui né E tô gravando Mas eu devo levar nessa viagem Que amanhã eu viajo né Vamos começar E nem era assim Eu e o meu amigo Bruno Que eu tô treinando Amanhã nós vamos estar aí Na Nativa Novamente Que Deus abençoe a todos vocês Que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja com cada um de vocês Em nome de Jesus E que o Espírito Santo de Deus Ilumine a vida de cada um E nós possamos estar juntos Que juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém Um abraço a todos E até o próximo vídeo aí Em nome de Jesus Deus abençoe a todos